Estamos de volta com o programa Futsgrila sobre carros antigos, é com você Fernando. E agora aqui de volta ao lado do Rafael, tudo bem meu brother? Tudo bem, graças a Deus. Tá aí também acompanhando, vendo, você já viu, tem se não me engano já quase 40 carros antigos aqui. Verdade cara, estamos trabalhando aí, dando aquela força. É isso aí, muitos carros antigos aí, para prestigiar nosso Guarujá, bonitão. Tamo junto né. E olha só quem eu estou encontrando por aqui, meu amigo, presidente do meu partido PSC, vice-prefeito da nossa cidade. Gente boa, gente fina do INUBR Fernandes, tudo bem? Tudo bem Fernando, é uma alegria te encontrar aqui, vendo essa exposição maravilhosa. Ao lado do presidente João Antônio, ele que é o responsável por tudo isso que está acontecendo. Clube dos Automóveis, sexta edição acontecendo aqui no Guarujá. Conta um pouquinho para a gente de tudo isso que está acontecendo. Olha, graças aqui a nossa prefeita, graças ao Zé Carlos, que é o secretário de turismo, a gente está retornando dois anos após ao sexto encontro. Fizemos o quarto, quinto encontro em 2009 e 2010, 11 e 12 não tivemos, estamos retornando agora. Com esse local maravilhoso que é a Praia de Pitangueira, minha cidade de Natal, diga-se de passagem, nascido aqui. Tudo bom? Tranquilidade? Bonita camisa, hein mestre? Nossa, bonita, né? Esse tem bom gosto. A nossa câmera já não pode dizer o mesmo, né? Ninguém é perfeito, né bicho? Mas vou deixar porque é Santos, meu sobrenome é Fernando Santos, então está tranquilo. Legal, legal. Grande ator global, todo mundo já reconhece esse cara, um sucesso em Pedro e Bino. Vem cá prefeita, por favor também. Vem cá, desculpa, desculpa. Falando com Antônio Fagundes, personalidade do sistema global, brincadeiras à parte, Zé Carlos, secretário de turismo. Quando eu anunciei no jornal da Guarutv que a prefeita tinha escolhido você para estar à frente dessa pasta, eu falei, yes! Mais um acento da nossa prefeita, porque você realmente entende. Não, obrigado, né? Você é maravilhoso. Jabel, tudo bem? Tranquilo, irmão? Tudo bem, irmão. Estou feliz, né? É uma iniciativa aí da prefeitura, do secretário nosso, grande Zé Carlos. Vou falar com ele. Que está inovando o turismo da cidade. E é uma feira maravilhosa, tradicional já, né? Com certeza. Tem muito amigo aqui, olha só, vira pra cá, muita gente aqui também. Tudo bom? Está só gravando aí? Estão chegando a fotinha? Com certeza, acompanhando esse evento tão especial aí, né? Para a cidade do Guarujá. Quero pela décima e décima vez e sempre, nas minhas orações, agradeço a prefeita e toda a sua assessoria por ter me apoiado nessa pasta. Fico lisonjeado. E eu quero dar o melhor de mim pela nossa cidade. E trabalhar, realmente, né? A prefeita realmente merece tudo de bom aquilo que nós possamos fazer. Porque tanto ela, como o nosso vice do hino, quando assumiram e há algum tempo atrás, não de hoje, mas há cinco, seis anos atrás, pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo. E eu sou mais uma peça nesse baralhinho, né? E eu quero, realmente, poder dizer a todos vocês que esse é um momento bastante especial pra nós, que nós estamos resgatando o mês de julho. Estamos resgatando esse... Algo a mais que a nossa cidade tem que ter, né? Agora, olha só, falando em carros, né? A variedade de carros que você encontra aqui. Eu tava vendo um vídeo na internet. É ruim. O cara não é um bom piadista. Mas o trabalho que o cara teve de colocar nome de um monte de carro, e que ficou até de uma certa forma inteligente, porém não tão engraçado, Você vai acompanhar esse vídeo agora pra mim, mas quem vai chamar é o Rafael. Fica à vontade pra você fazer a sua imitação, pra você fazer o que você quiser. Agora você vai pegar o microfone e vai falar... Corta pra mim, olha o vídeo agora da internet no programa Putz Grila. E aí eu já agradeço você por aqui e manda ver. É contigo, né? Olá, prazer. Meu nome é Rafael. Trabalho como humorista também, trabalho como segurança. Neste exato... Eu segura aqui! Neste exato momento eu vou mandar... Capitão Hamilton, neste exato momento muitos carros bonitos no centro do Guarujá. É uma coisa inexplicavelmente de explicar. Mas por aí eu vou mandando. Vou cantando assim... E aí, meu irmão? Corta pra 18. Valeu, vou deixar no meu forte abraço aqui. Fernando Putz Grila, Fábio, também tamo junto. Daquele jeito, um abração do Rafael. Valeu, um abraço pro Donatello, pro Michelangelo e pro Mestre Splinter também. Manda-se aí. Vai deixar. Se liga no vídeo. Olha, outro dia me convidaram pra uma festa. Tive logo que correr, pois minha mulher reinou. A besta ficou tipo brava. Atirou um taco de golfe e quis me dar uma corça. A celta falava sério, pois hoje pegou a faca e me fez corte. E ainda me deu um tapa no ouvido que parou minha audição. Foi de ranger os dentes. Eu disse, vou embora. Ela falou, a estrada é ali. Bom voyage. Com aquele griteiro, apareceu nossa vizinha, Dona Mercedes. Muito parecida com a Elba Ramalho. Foi ela que ganhou um prêmio na cena. Cento e quarenta e sete milhões. Viajou pelo mundo inteiro. Não sei por quanto tempo ela ficou lá por os lados da Europa. Conheceu Bonanza, Monza, Montana. Foi até Brasília. Curtiu a vista panorama de cima do Corcovado. Foi na praia de Ipanema. Curtiu as ondas. Alugou uma casa de veraneio. E ela se assusta quando a maré abaixa. E o sonho dela é conhecer Luan Santana. Mas voltando ao assunto da vizinha. Ela chegou hoje e disse, vim aqui dar-te um conselho. Me disse, não astrague tua vida. Quando vê que traindo abaixo o casamento. Venha cá. Jogue bola com os piá. Faça um gol. Que já se anima. Vai ser o melhor para ti. Eu disse, é que o esporte é comigo mesmo. Eu vou convidar os piá para nós ir jogar. Só se eles pagarem a gasolina. Porque os caras vão com a gente e depois não querem saber dividir a despesa. Dito e feito. Logo que ela saiu, pegamos a belina, 15 pessoas. Quase que não come todo mundo. Daí apareceu a minha amiga, a Vera. Antigamente era pequenininha, nós chamava de Verinha. Agora cresceu, é a Verona. Nós realmente temos um público maravilhoso, cativo, né? E julho é um mês de férias, um mês de temporada, um mês que nós queremos transformar a prefeita, toda a sua equipe. Tem nos dito que nós precisamos realmente voltar a ter o julho que nós tínhamos antigamente, que era realmente aquela famosa temporadinha, né? Então nós estamos aqui e dando todo um elan especial ao comércio local de nossa cidade. A grande sacada da nossa administração, de todos, de todas as secretarias, na verdade, de todo executivo, foi trazer esse evento para o centro da cidade. A prefeita, o Duíno, fizeram questão que fosse feito aqui no centro para que nós possamos resgatar o nosso comércio local. E eu que sou amante do carro antigo, moro aqui no bairro, tenho uma das primeiras pumas da cidade, né? Olha! Fico feliz de ver esse monte de carro aí que representa a época. Tá, com certeza. Muito bacana. Imagina, filma lá, olha só. A Vanessa está entrevistando agora ali a prefeita. Muito bacana. A gente vai conversar com ela também já já. E tem muitas outras autoridades aqui também, muitos outros amigos por aqui. Você pode ver, maior galera aqui junto. Está o Marcinho Reis aqui também. Tudo bom, Marcinho? Oi, Fernandão. Tudo bem com você? Naquela época, aí começaram a melhorar os carros, né? Porque na época só tinha o Landau, tinha o tal do Aero Willis, né? Que era um carro. Aero Willis. Aero Willis era um carro também da Ford, que depois foi Ford. Tinha o Jeep, né? O Jeep Willis. Eu tive Jeep também. Tive Jeep. Dirige assim, né? É, exato. Tinha o DKV, né? Vamos fazer de conta aí. Como é que é o Jeep? Ficou dirigido, né? Com a mão mais de lado. É, de lado. E você pisava no freio e o freio não era muito bom. E assim, né? E andando assim, ó. E aí, tudo bem? Era Jeep da guerra, né? Que já tinha sido da guerra. Meu avô tinha. Eu andava em Minas, naquelas estradas, nas roças. Era muito legal. É verdade. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, mas a nossa viagem sobre carros antigos não acaba aqui. Fiquem ligados e aguardem o intervalo. O Jeep Willis volta já!